Amarra num livro e lê jornal Foi só em festa, viagem e carnaval Nosso convívio é percebido, é natural O amor é capaz de explicar O que você me entende? Provamos a verdade, que o posto se atrai Sem culpa, sem maldade, sem drama Só queremos amar, amar Sem nos preocupar Ah, ah, o que vão falar Ah, ah, ninguém precisa entender Preciso apenas de você Preciso apenas de você Você sempre toda linda, arrumada, perfumada Como foi gostar de mim? Gostar de mim, só me largar Alguém temes rasgados, bem como os de um mariquim Você se amarra num livro e lê jornal Que o sonho é essa viagem e carnaval Se o convívio é percebido, é natural O amor é capaz de explicar Só que tanto bom, isso que é um absurdo Nas nossas alas, nas nossas alas, nas nossas alas E não, esse o nosso se atrai Se tudo assim, maldade, sem trânsito Mas quem precisa entender Só que tanto bom, isso que é um absurdo Nas nossas alas, nas nossas alas, nas nossas alas Se tudo assim, maldade, sem trânsito Mas quem precisa entender Precisa apenas de você Precisa apenas de você Precisa apenas de você Você, você Precisa apenas de você Precisa apenas de você Eu não vou chamar seu carro Obrigado, meu parceiro.